Aposente-se com top 3 ações e viva de dividendos. Bora ganhar dividendos? Se a resposta for sim, está no lugar certo, vamos rodar a vinheta. Olá meu povo, sejam bem-vindos ao canal que fala de dividendos, mais um vídeo da série top 3, top 3 ações pagadoras de dividendos. Quer se aposentar? Ter renda passiva? Viver sem trabalhar? Com renda recorrente na sua conta? Espero que sim. Se a resposta for positiva, vou te apresentar 3 ações aqui que pagam dividendos e podem ser uma possibilidade de você incluir aí no seu caderninho de estudos para montar a sua carteira pagadora de dividendos. Beleza? Bora ganhar dividendos? Bora! Quais são as empresas que a gente vai falar, Peterson? Primeira é Telefônica Brasil. Dá uma olhadinha aí na tela. Gostou dos dados de Telefônica? Vamos falar juntos sobre estes dados. Primeira coisa, quanto que custa a Telefônica Brasil? Olha só, R$44,20. Está bem aqui o valor atual. No dia que eu estou gravando, dia 27 do 10. Como é renda variável, se você ver esse vídeo daqui a um ano, espero que você veja antes, porque vendo antes você vai ganhar mais dinheiro. Mas se daqui a um ano você ver essa ação, o preço pode estar superior a R$44,00, pode estar R$80,00, pode estar R$100,00. Não dá para saber. A tendência é que vai variar. Isso é certo. E torcendo para variar para cima. Telefônica R$44,00. Olha o dividend yield dela. 7,62. Peterson, você fala tanto de dividendos, fala tanto de dividend yield, o que é isso? É um indicador, dividend yield, é um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia, entenda-se, ação, e o preço atual de suas ações. Companhia é a empresa, a ação é o que está na Bolsa de Valores que a gente compra e vende. Olha só o gráfico dela aqui, vamos ver de 5 anos. Telefônica é uma ação do tipo PN, com bastante liquidez. Informação de tag along não está disponível. Indicadores da telefônica. PL de 16 e um ROE de 6,51. Gostou? O que é ROE, Peterson? Vamos relembrar o que é ROE. Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. É a fórmula lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É um dos indicadores para saber se a empresa é pagadora de dividendos. É um indicador que eu uso bastante, que eu olho bastante. Vamos ver aqui os dividendos, que é realmente o que importa. Em 2020, ela fez um pagamento aqui em 9 do 12, R$1,34. Tinha aqui data com de alguns pagamentos, juros sob capital próprio R$0,16, juros sob capital próprio R$0,09. Aqui é o dividendo R$1,34, muito bom esse dividendo aqui. Tem um outro juros sob capital próprio de R$0,54 e um outro juros sob capital próprio de R$0,39. Então o Telefônica é uma das empresas que eu já pesquisei, que vi constar em algumas listas de pagadoras de dividendos. Vamos ver a segunda empresa agora? Vale. Dá uma olhadinha aí nos dados de Vale. Gostou do que viu? Vamos ver junto. Vale custando R$62. Olha só, dividend yield acima de R$6, então está bom. Valorização aí, 37%. Legal essa valorização. Vamos ver o gráfico de Vale. Olha só, quem pegou Vale aqui embaixo, pegou a R$8. Se comprou bastante a R$8, hoje já dobrou, triplicou, quadriplicou a quantidade de dinheiro investida. Então hoje a Vale aí na casa de R$60, vamos dizer assim, mas teve um pico aqui no início do ano por causa da crise mundial, chegou a R$35. Tag along de 100%, bastante liquidez. Indicadores de Vale. PL de 51, PL está um pouco alto, infelizmente o PL é para baixo, que a gente olha, PL bem próximo de 1, é o ideal. Um ROE de 3,43 também está baixo, mas a Vale tem promessa de pagar dividendos. Olha só. Aqui pagou R$1,41. Aqui pagou R$1,41. E aqui pagou R$0,99. Aqui tem os dados específicos, pagou em 2018, 2020 R$1,41, 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 R$0,99. Então Vale também é uma das empresas que eu vi numa lista de dividendos para 2021. A terceira empresa é uma outra. Então falamos de telefônica, que é um setor perene, telefonia é essencial. Vimos a Vale, que é de um setor aqui, vamos ver, de minério, ela faz minério, tem aqui algumas concorrentes. E agora uma outra de um setor essencial, Copasa. O que é Copasa? É uma empresa de saneamento, água, água e esgoto. Copasa, na casa aí de R$46,00, dividend yield R$4,05. Vamos ver a valorização aqui da ação nos últimos cinco anos. Então vamos pegar uma baixa aqui, R$9,40 em 2015. Uma alta aqui, R$68,00 em 2019. Depois por causa da crise mundial, tudo caiu aqui, caiu para baixo. Mesmo caindo, chegou a R$34,00. Retomou R$59,00, está caindo em R$46,00 e acho que deve retomar futuramente. Beleza? Copasa, Tagalong de 100%, liquidez não é problema. Indicadores de Copasa, PL de 7, está bom. ROI de 10, podia ser melhor, podia ser 15, mas está bom também. Vamos ver aqui outro dado que eu costumo olhar. ROA 6,37. O que é a ROA Peterson? Vamos falar? Retorno sobre os ativos ou retorno a SENT é um indicador de rentabilidade que calcula a capacidade de uma empresa a gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente indicar a eficiência dos seus gestores. Então, vamos ver a eficiência dos gestores? A gente olha aí esse indicador aí de rua. Proventos, vamos ver aqui, proventos pagos. 2020, ó, pagou R$0,35, R$0,66, R$0,34 e tem um aqui de R$0,49 com data com 22 de nove de 2020. 2020, a Copasa está inserida, então, no segmento de saneamento de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito grande, deve ter uma demanda altíssima de água e esgoto. Das empresas de saneamento, temos a Sanepar no Paraná, a Sabesp em São Paulo e Copasa em Minas Gerais. Essas três aí são excelentes. E Sanepar também é uma boa opção de dividendos, mas Sanepar a gente pode analisar num outro vídeo. Tem um flip float de 49,56% e um patrimônio aqui de R$6,9 bilhões. Então, Copasa também é uma empresa que pode ser colocada no seu caderninho de estudos para ver se faz sentido você investir nesta empresa que promete pagar bons dividendos em 2021. Esse foi o vídeo. Se você gostou e quer ganhar dividendos, compartilhe aí com alguém, porque quanto mais pessoas você ajudar, mais a lei do retorno chega até você. Eu fico muito feliz em saber que estou ajudando muitas e muitas pessoas com esse tipo de conteúdo. Eu ensino muita gente a ganhar dinheiro, a reinvestir, a ganhar, ter renda passiva. E pela lei do retorno, isso daí está sendo retribuído por mim. Tanto é que eu faço com amor e faço com carinho. Então, inscreva-se no canal porque eu estou publicando dois vídeos. Seis horas da manhã tem um e seis horas da tarde tem o segundo vídeo. Gostou? Então, bora ganhar dividendos! Gostou?